Oi galera! Boa tarde! Estava com saudade de vocês! Oi, oi, oi! Consegui, 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 consegui! Nossa, hoje uma correria o dia, I'm not gonna lie to you, foi stressful, mudando de apartamento e vai, vem, vem, vai, é uma loucura, mas tudo certo. Talvez Julinha apareça por aí, pra dar um oi pra vocês. Mas eu tô super feliz de estar de volta com a terceira temporada de Tell Me More. Já tava com saudade já de compartilhar, de escutar histórias e deixar aqui sal pra vocês também, pra vocês inspirarem. Muitas histórias lindas. E hoje, nessa primeira live, na terceira temporada, eu tenho uma mulher maravilhosa, muito especial. Vamos ver se ela já tá por aqui. E ela, eu conheci ela pessoalmente, mas foi muito breve a mente, assim, a gente não começou a modelar na mesma época. E, bom, depois eu vi o crescimento dela na TV, séries, um montão de coisa. Mãe também, do Raquim, maravilhosa. Sempre inspira, inspirando muitas mulheres brasileiras também por ser negra, a parte de Jesus. Vou convidar ela aqui pra dar um oi pra gente. Nossa, eu tô até nervosa, gente. Faz tempo que eu não faço live. Vamos ver se ela consegue entrar. Oi! Nossa, finalmente! Finalmente! A gente já foi sempre somente, já? Finalmente! Super! Super! Eu lembro, sabe o que eu lembro? Eu lembro do dia, do primeiro dia, da primeira vez que eu te vi. Ai, conta, então. Porque, nossa, gente, eu tenho uma memória. Eu lembro do primeiro dia que eu te vi. Você sempre trabalhou com o Dando, não? Sim, na Ueia. Comecei na Ueia. Na Ueia, né? Na Marilyn antes, lembra? Isso, era Marilyn. Exato. E aí eu lembro que eu tava num trabalho. Macaca véia já, né? Eu tava num trabalho e aí se falava da tal, da Manu, da tal, da Manu. Que ia chegar, tal, da Manu, e aí chegou, meu amor. Primeiro chegou um cabelo, né? E depois chegou uma pessoa. Lembra que era a era gigante? Eu lembro, eu lembro. Nossa, a Manu era, tipo, era cinco vezes cabelo e uma Manuzita, assim, ó. Na meiuca. Maravilhosa. Maravilhosa. E aí eu falava assim, gente, que garota é essa? E você super novinha, né, Manu? Eu não lembro exatamente, assim, a idade. Eu lembro o frisson que foi quando você entrou no mercado. E nesse dia, nesse dia do trabalho, assim, que, ai, a Manu chegou, a Manu chegou. E eu, quem é a Manu, gente? Aí você chega a Bel Air, mas eu falei, hum, agora entendi, minha Manu. Ai, que lindo. Obrigada pelo carinho maravilhoso. Eu não lembro se a gente chegou a fotografar juntas. Isso eu não lembro. Mas eu lembro de ter esbarrado com você em várias situações. Desfile a gente fez. Sim. A gente fez, sim. Mas fotografando, eu não lembro exatamente, Manu, se a gente chegou a fazer. Onde você tá morando hoje? Você tá no Rio? Amor, esse exato momento eu tô na minha casa em São Paulo. Ok. Mas eu tô, sim, morando no Rio. Eu tô morando no Rio porque agora tô fazendo novela, né, Manu? Vamos falar já um pouquinho disso. Mas como foi a adaptação de São Paulo? Sempre todo mundo fala que é bem diferente, né? Ah, é super diferente. Eu, na verdade, já morei no Rio de Janeiro algumas vezes. Não é a primeira vez que eu moro no Rio. Eu tenho um problema muito sério de adaptação. Muito sério. Isso, na época de modelo, era um babado, assim. Era um babado. Eu não conseguia ficar em nenhum lugar muito tempo. E eu tenho um problema muito sério. Eu gosto muito de São Paulo. Eu sou muito urbana. Eu sou muito cosmopolita. E eu sou meio bairrista também. Eu assumo. Então... Eu gosto muito de São Paulo. Muito. Apesar dos pesares, eu gosto muito. Então, eu tentei algumas vezes, Manu, morar no Rio, né? Por conta do meu trabalho. E foi um processo bem difícil. A primeira vez, assim, não foi nenhuma escolha. Eu tive que ir. Eu não tive opção. Tá, peraí só um minutinho. Eu tô ouvindo uma vozinha. Eu hoje tive o Vale Night, gente. Raquim não está com isso. Está com a vovó. Porque senão eu não consigo te alugar. Ele rouba muita cena. Raquim já entende as coisas. Vamos ver se a Juninha vai deixar, gente. Espera aí. O papai está chegando. Eu estou vendo um monte de gente que eu conheço aqui. Dê. Olha, Cudinho. Ah, princesa! Princesa! Deixa eu ver a marisquinha. Levanta ela aí, Manu. O que eu estou vendo? Ela ficou com vergonha. Oi, Cudinho. Oi, Cudinho. Vou mirar já. Vou brincar já. Vou mirar. Você viu, Dê? Minha casa está cheia de plantinhos. Ai. Bom, então você ama São Paulo, mas conseguiu se adaptar no Rio. É. E a primeira vez que eu fui para o Rio não foi opção. Nunca é, né? Mas assim, eu não fui pensando, ai, vai ser um problema, vai me adaptar. Eu estava tão empolgada que era o meu primeiro trabalho na TV, assim, que eu nem pensei, sabe, duas vezes e fui. E foi um processo porque eu, nesse meio tempo, eu sofri um baquizaço, assim, né? Que eu tive um grande trauma, que eu perdi meu companheiro nessa época e ele estava em São Paulo, na nossa casa em São Paulo. E eu estava no Rio trabalhando. E aí, eu meio que me obriguei a ficar no Rio mais um tempo para, sei lá, para entender direito as coisas e o bom do trabalho do ator é você poder viver a vida de uma outra pessoa, né? E naquele momento foi minha terapia, poder... Separar um pouco, dar uma distância, né? Exato. Em alguns momentos da minha vida eu estava vivendo uma outra realidade, uma outra vida. Enfim. E aí, essa foi a primeira e aí eu acabei ficando, postergando a minha estada lá. Foi a cagada, porque eu tinha que ter feito trabalho e ter ido embora. E aí voltei, meio problemática com o Rio de Janeiro. Não, não, não vou voltar. E peguei um segundo trabalho e tive que ir. Fiquei mais três anos lá. Três anos. E agora, entendi que toda vez que eu tiver que fazer um trabalho, não no Rio de Janeiro, qualquer outro lugar, que eu não tenho que levar minha casa nas minhas costas, sabe? Eu não tenho que mudar para esse lugar. Eu vou para o lugar, faço o meu trabalho e volto para a minha casinha, sem sofrimento. Mas é uma solução, né, amiga? Primeira e filha. E depois, a gente entende que o processo é outro. Nada como a gente evoluir, né? A gente se entender, a gente se conhecer e, principalmente, a gente respeitar o nosso limite, né? Nossa, é super importante ver todas essas coisas. Eu acho que é um processo também, tipo, que leva tempo, né? Leva, leva. Fica abrindo e fechando, meu amor. Fica fechadinho. Fica abrindo e fechando o iPod, eu não consigo escutar. Mas, Patti, volta um pouquinho para mim, que eu quero saber tudo disso. E, Manu, é para mim ou é a minha internet que está ruim? Cortou para mim você um pouquinho. Cortou? A mim também. Mas, voltou? Voltou. Sou eu, Manu, as duas. Quem é? Que, às vezes, pode ser na internet. Não, aqui eu acho que voltou. Voltou bem. Tá, show. Uma das perguntas principais que eu quero saber é isso. É como... Da novela, como são os papéis e tal. Mas eu... Como eu comecei como modelo? Como eu comecei como modelo? Eu nunca quis ser modelo na vida. Nunca imaginei que isso fosse possível para uma mulher como eu. Aquela história que a gente já sabe. Eu nunca fui a bonita da escola. Nunca fui. Sempre fui a preterida. Nunca chamei a atenção de ninguém. Sempre era a melhor amiga dos caras. Enfim. Então, eu não tinha em mim essa... Essa coisa da vaidade, ela demorou muito a chegar. Mesmo porque, Manu, eu fui atleta durante muito tempo na minha infância e pré-adolescência. Eu fiz atletismo durante muito tempo. Eu fui campeã paulista. Eu fui uns negócios aí. Mas isso é infantil, né? E aí, depois, eu joguei futsal. Eu fiz muito esporte. Então, eu era muito desprendida da... Talvez essa vaidade da idade, assim, que é normal, do batonzinho, não sei o que. Então, assim, eu já não chamava atenção de ninguém. Ninguém me achava bonita. Era sempre preterida. A única preta da escola. Aquela coisa toda que a gente já sabe. E aí, o primeiro contato com alguma coisa sobre beleza, eu tive. Uma loucura. Existia um campeonato que chamava Jogos Olímpicos da Prefeitura, aqui em São Paulo. São Paulo. E aí, existia um negócio que era, na abertura, que chamava Menina Símbolo. Que era, nada mais era que um desfile de meninas de cada escola. E que eles escolhiam a garota símbolo daquele ano, né? Pra aqueles jogos. Eu tinha, sei lá, 13 anos. Acho que isso. E a minha escola, entre várias outras garotas, acho que cada escola tinha 13 representantes. A minha escola me escolheu. E eu fiquei chocada. Real. Você nunca esperava? Não, minha mãe comprou um maiôzinho lá pra mim, que eu ia desfilar. Eu tinha, tipo, menina, eu só não sou a maior, assim, porque o meu tronco é muito curto. Mas eu tenho 1,6m de perna. Então, imagina, fazia salto em altura. Eu só tinha perna. Era uma saracura, sabe? É, e aí eu fui desfilar e eu fiquei, e assim, todas as escolas de São Paulo, sei lá quantas meninas tinham, 200 meninas. E eu fiquei entre as 10. Ai, alguém do Meirelles, gente. Tô chocada. César, fica quieto, César. Não vou entrar nesse assunto. É de um colégio que eu estudei. Enfim. Nossa! E aí, esse foi o primeiro contato. O contato. E nesse dia, eu descobri que quem tava lá era a Tiziane Pinheiro, tava nesse mesmo dia. Olha que loucura. A Tiziane Pinheiro tava, tava, é, concorrendo nesse mesmo, nesse mesmo menina símbolo. E depois a gente se conectou na Ford com modelos e aí hoje a apresentadora aqui é, enfim. É, a gente se trombou aí, nem se conhecia. Esse foi o primeiro contato. O segundo contato que realmente me fez virar modelo é, eu tava andando na rua ou tava, eu não lembro direito ou certo, mas foi uma, alguém que me abordou e me disse que tava fazendo um casting, um trabalho que era a minha cara e que eu deveria ir. E eu já perguntei o que que era casting, eu não sabia do que se tratava, eu não sabia do que a pessoa tava falando. E era uma época, né, Manu, a gente tá falando de final dos anos 90, tá? Nem final. A gente tá falando de meio pro final dos anos 90, em que a carreira de modelo, ela era uma incógnita. Já existiam grandes nomes brasileiros, mas que não eram do alcance público. As pessoas, no dia a dia, não era popular, sabe? Então, ao mesmo tempo que era um lugar muito desejado, era um lugar cheio de incógnitas e preconceitos. A gente não sabia muito com o que que se lidava nesse lugar. E também tinha uma coisa que era, não tinham modelos negros, né, pouquíssimas modelos negros dava pra contar nessa mão, na minha época. Mesmo nessa mão. E não tinha internet, né, amor? Não, isso nem fala, né? Isso da internet é a forma que a gente se comunica hoje em dia, até com a live. Amor, você quer saber se a pessoa é verdadeira? Você pega aqui seu celular, você digita o nome da pessoa, você já vê ali o que que é, o que que aconteceu. Você já sabe se é verdadeiro, se a gente existe, se tá devendo, o que que acontece, né? Ah, é verdade, é verdade. Você coloca o CPF da pessoa, já descobre tudo. Sobre isso? Então, foi um lugar muito, muito louco, assim. E eu sempre, eu tive um, eu tive um... Uma criação em que meus pais sempre precisaram muitos estudos. Que a gente só conseguiria ser alguém, sair da periferia de São Paulo e ser alguém, sendo muito bem educado. Então, assim, meu pai realmente se dedicou à vida dele, assim, dedicou à vida dele pra nos dar o melhor que ele podia em relação ao estudo, sabe? Então, é, dentro da onde a gente veio, assim, ele entendia que só a gente estudando e que mesmo assim, sabe? Os choques de realidade que eu tinha do meu pai eram incríveis. E aí, esse lugar de modelo, de fazer o teste, não entrou na minha casa com bons olhos, sabe? Eu fui falar que eu tinha o teste nessa época, eu já trabalhava, tá? Eu já trabalhava. Eu era auxiliar de escritório, já tinha carteira assinada, bonitinha. E meus pais... E estudava à noite. E meus pais, tipo, nem pensar. Como que você vai, sabe? Largar tudo que a gente investiu, tá investindo. Faltava a escola. É, não. E outra, né? Que referência de mulher negra que deu certo como modelo. A gente tinha pra poder falar, mas fulana é modelo e tá ganhando dinheiro. E tá tudo bem. A brasileira. Próxima? Nenhuma. Nenhuma. Era um lugar muito difícil. E não tinha representatividade, né? Ainda é muito difícil esse lugar de falar sobre isso no Brasil, né? Você sabe disso. Mas era muito pior do que é hoje, né? Então, assim, nenhuma revista tinha uma capa com mulher negra, por exemplo. Né? Nenhum telejornal tinha uma mulher negra, por exemplo. Né? Assim, tinha a Glória Maria como âncora, talvez. Mas, tipo, apresentando, sentada na bancada, quem tinha? Na minha época, não tinha. Então, eram situações em que você não tinha nem... Eu não tinha nem como argumentar com a minha família. O que eu ia falar pra eles? Mas aí, é muito maravilhoso que meu pai, ele sempre foi a pessoa que dava um jeitinho. Na minha casa foi o contrário. Ó, na hora do seu almoço, eu vou te pegar e te deixo lá no Itaim, você faz o teste. E depois você volta correndo. Você fala com o doutor Antônio, que era um escritório de advocacia que eu trabalhava. Fala com o doutor Antônio, negocia com ele e depois você volta pro trabalho. Amor, eu cheguei no Itaim, tinha uma fila que virava um quarteirão. Todo mundo com uma pastinha na mão. Sabe onde era? Na Renato Paz de Barros. Nunca vamos esquecer. Ali naquele pedacinho. É. Aí, todo mundo com uma pastinha na mão, que eu fui entender que era o book, né? E eu olhando, várias pessoas numa fila. Gente, esse povo não tem que fazer dia de semana no sol. Porque eu não sabia do que que é. E eu fui indo, indo, indo. E quando eu cheguei na porta, era o teste. Gente, essas pessoas estão todas na fila. Eu não vou poder esperar, porque eu tô usando meu horário de almoço pra fazer o teste. Fui embora. Eu tô indo embora. Eu encostei, esbarrei com a mulher que me chamou. Ela falou, ah, que bom que você veio no meu teste. Já fez? Não. Não posso ficar, porque essa fila... Vem comigo. Me passou na frente. O que é destino, né, gente? O que é destino. Eu fiz esse teste e eu leio meu fotógrafo até a luz. E aí, foi o fotógrafo que fotografou a campanha no final. E eu peguei esse trabalho, que foi Benetton. Eu já peguei uma campanha gigantesca de cara. E se eu não me engano, meio que virou mundial depois. Eu ganhei uma grana. Primeiro, eles acharam que... Primeiro, foi muito surreal. Porque o valor que me ofereceram nem era incrível. Porque os modelos, depois eu fui descobrir que ganharam mais que eu. Mas... Pra minha realidade, porque eu ganhava em meio período no escritório, eu ia ter que trabalhar, sei lá, um ano inteiro, sem folga. E mesmo assim, talvez não seria esse valor, sabe? E isso me deixou muito incomodada na época. Porque eu pensava assim... É muito louco isso, né? Eu pensava assim... Nossa, eu fico o dia inteiro naquele escritório. Eu acordo, tipo, cinco e meia da manhã. Pego dois ônibus. Vou trabalhar. E eu vim aqui e um dia me deixaram bonita. Não, e outra! Me deixaram bonita pela primeira vez. Claro! Tipo, foi num salão de beleza... Sabe? Foi uma massagem no ego. Assim, foi uma coisa que me despertou. Me despertou... Foram atravessamentos, assim, sabe? De você despertar pra tua beleza, pra tua feminidade. Num dia. Numa diária. Aquele lugar mexeu muito comigo em várias atmosferas. E eu te digo mais. Era o Mauro Freire que tava maquiando. E ele virou pra mim e falou assim... Nossa, como você é bonita, diferente. De que agência você é? Nenhuma. Ele assim... Pera aí um minutinho. Aí foi lá no telefone, né? Porque não era celular. Foi lá no telefone. E eu vi ele ligar no telefone. Ah, e fulano... Depois que acabar o expediente, não sei o que lá... Vem aqui que tem uma menina, assim, assada e linda. E, assim... É muito louco. Eu sabia que ele tava falando sobre mim. Mas eu não realizei que ele estava falando sobre mim. Porque na minha cabeça... Era impossível. Esse tipo de elogio. Esse tipo de... Não fiz essa conexão. E aí, no final da diária, me aparece o Marco Aurélio da Ford. Com a Silene Zepter do lado. E a Silene Zepter, pra quem não sabe... Foi uma das modelos icônicas que a gente teve no Brasil. E eu sabia quem ela era, porque eu... Mesmo nessa minha coisa de não ter a vaidade e tal... Eu consumia muita revista. E eu sabia que ela tava em todas as capas. Ela tava em todas as capas. A Silene tava em todas. E aí, ele chegou com a Silene. E eu só via a Silene chegar. Nem vi que ela tava com o cara do lado, sacou? E eles vindo, assim... Vindo, 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 assim... Tá vindo pra mim? Nossa, aquela mulher da capa da revista. Sabe assim? E aí, ele chegou e falou... Ah, você que é a Patrícia? Então, porque o Mauro Freire ligou. Aí que eu entendi que ele tinha ligado pra falar de mim. Olha, esse daqui é o cartão da minha agência. E... Queria que você fosse até lá e não sei o quê. Amor, eu não realizei o que era, o que tinha acontecido. Eu não sabia que ele era da Ford Models, tá? Eu não sabia nada. Eu fiquei com esse cartão uma semana comigo, sem fazer nada. Sem fazer nada? Você tava, tipo, processando tudo. Eu nem realizei. E aí, eu fui tirar o cartão da carteira, da bolsa, depois de uma semana. E aí, que eu li Ford Models, fiz assim, ó. Porque todas as capas de todas as revistas que eu via, nessa época, era a Ford Elite. Sabe? Eram as duas hegemônicas, assim. Tipo, não existia outra agência. E eu sabia que era uma agência muito, muito, muito grande. Porque todas as revistas tinham meninas da Ford. E aí, eu fui mostrar pros meus pais. A minha mãe. Vai estudar. Não sei o que, isso não dá futuro pra ninguém, né? Meu pai, assim. No intervalo, não sei o que lá. Você conversa com o doutor Antônio. Que demais! Não, e era muito maravilhoso. Porque o doutor Antônio era amigo do meu pai. Amigo, assim, né? Colega de trabalho. Meu pai que arranjou aquele emprego. Meu pai era de RH de uma empresa. E o escritório de advocacia do doutor Antônio defendia as causas da empresa que meu pai trabalhava. Então, meu pai soube dessa vaga por isso. Porque eu não conseguia emprego também. É um outro papo. A gente não vai entrar nesse lugar. Nossa, tem, tipo... É, tem muita história pra contar. Exato. Tem muita. Tem muita história sua pra uma série. Porque é maravilhosa. Tá todo mundo comentando. É. Você tá contando e da forma que você conta também parece um filme. Parece realmente uma série, sabe? Incrível. Mas você sabe que eu contando, eu tenho a nítida... Nossa, isso faz 20.000 anos, né? Amiga, vamos combinar aqui. Já faz 20 e tantos anos. Não é uma coisa que aconteceu há dois anos, dez anos. Que memória maravilhosa. São coisas que marcam nossa vida, né? E aí eu fui na Ford. Foi uma experiência péssima. Tenho que dizer que foi péssima. Que aí tinha um senhor lá, que eu não vou falar o nome dele, mas que quem conhece sabe. Que falava minha sim. E aí ele me odiou. Não que ele me odiou. Ele achou que eu não ia... Trabalhar. Que eu não ia agregar em nada. E eu lembro que a mesa toda me amou. E é muito interessante. Porque são pessoas que eu trabalhei minha vida inteira. Eu só fui da Ford Models minha vida inteira. Há 15 anos como modelo na Ford. Então, Marco Aurélio, Morgana, Claudinha. Essas pessoas estavam todas lá. Todas lá. E aí, essas pessoas queriam que eu ficasse. Mas o cara manda chuva lá. Não achou que não. Que eu era baixinha. E realmente eu era menor. Mas enfim... E aí, ele foi voto vencido. Tudo bem. Vamos lá. Vamos trabalhar. Amor. Em três meses de agência, eu mandei tudo para o inferno. Porque queriam mudar meu jeito de ser. Minha roupa de vestir. Enfim, eu tinha que... Meu cabelo, inclusive. Que depois eu tive que mudar. Não tive escolha. E aí, eu falei. Ah, quer saber? Para o inferno que essa história... Eu tenho estudo. Eu vou voltar para o meu foco. Vocês me tiraram do meu foco. Eu vou voltar. Marco Aurélio virou para mim muito sábio. E falou. Eu tenho a impressão de que esse é o seu futuro. Eu acho que você vai voltar. Aí, eu não vou voltar. Não vou voltar. Cuspir, né? Bem alto. Pá! Caiu na minha testa. Olha isso. Depois de algum tempo. Poucos meses. Seis meses. Eu, no Ibirapuera, talvez. Encontro o Pazito. E Pazito, com a mesma história. Você é modelo? Não, eu não sou modelo. Eu faço fitoervos. E aí, eu queria. Estou fazendo casting. Não sei que dia. E aí, eu quero que você vá lá. No teste do fitoervos. Para os desfiles. E blá, blá, blá. Não sei o quê. Falei. Quer saber? Eu vou. Eu vou lá. Amor, eu fui com uma bermuda de rasgado. E uma camiseta e tênis. E aí, eu levei. Ele falou. Só leva um salto. Eu levei um salto. Que eu nem... Nem sabia direito usar. E aí, eu sei que daquela bancada lá. Amor, sei lá. Quantos estilistas tinham. Se eram sete, oito. Sei lá. Metade dos desfiles eu peguei. Nesse dia, sem book. Sem nada. Eu só de ir lá. Andar pros caras. E eu não sou alta. Eu não sou alta. Mas eu fiz. Mas você é impactante. Fecha a minha vida inteira. Você chega. Você chega. E é impactante. Imagina. Olha essa beleza. Eu não sei o que que é, amor. Eu sei que eu fiz o último ano de fitohergas. Que vem antes do Morumbi Fashion. Que vem antes do Fashion Week. Então, você tá conversando com alguém que brincou na areia. Que construíram um parquinho. Que muita gente brincou aí. E foi muito maravilhoso. Porque eu era muito crua. E eu acho que isso. Eu tive uma sorte. Porque eu acho que eu entrei no mercado no momento em que a personalidade da modelo. Começou a contar. Você entende o que eu quero dizer? Exatamente. A personalidade da modelo começou a contar. E isso me ajudou muito. Porque eu tenho a personalidade muito forte. Tanto que eu cuspi. Falei, né? Cuspi o céu. Falei, eu não quero saber sobre isso. É. E aí, eu tava lá no fitohergas. E aí, o Marco Aurélio falou. Por que agência você veio? Eu, nenhuma. Eu não tenho agência. Eu tô aqui. Porque eu peguei os desfiles. E ele, mas... Como assim? Sem book? Sem... É. Aí, você vai voltar pra fora. E aí, eu voltei. E como foi essa volta? Eu falava pra ele. Gente, não tentem mudar. Porque isso passa com a gente, né, pai? É. Eu acho que... Em todas as etapas, a agência como que tenta te moldar de uma forma que o mercado esteja necessitando. Da forma de se vestir. Da forma de se apresentar. Da forma de falar. Hoje em dia... Nessa época, era muito mais difícil. Porque existia... Primeiro, existia um padrão. Isso é muito perigoso. A gente fala de padrão hoje. Vamos falar de começo dos anos 2000, pra falar sobre padrão. Que ali o bicho pegava a real. Existia um padrão. E esse padrão, ele começou a ser quebrado de uma forma sutil, sabe? Mas eu acho que por ser na moda, a gente já tem que comemorar muito. Porque a moda parece ser moderna, mas ela te... É um bicho antigo. É. Ela tenta te enquadrar e te emoldurar a todo momento. Você tem que estar sempre se enquadrando, né? Você não pode muito fugir do padrão. E aí... É... Eu acho que eu também... E aí, paralelo, eu fazia faculdade de marketing. Eu sou formada em marketing. E deixei claro que os meus estudos seriam sempre o meu primeiro lugar. Então, eu tive grandes problemas. Eu fui viajar muito tarde. Eu viajava nas minhas férias da facul. Eu jogava bola ainda. Eu joguei bola até o meu último ano de faculdade. Então, são várias coisitas, assim, que... Eu acho que eu tive uma grande sorte. Trabalhei com pessoas muito comprometidas. E que me ajudaram a dar certo. Num momento em que o Brasil não estava preparado para modelos negras. Tive vários problemas com isso, sabe? Um grande período de cabelo alisado. De tentar uma magreza. E olha que eu sou magra, hein? Eu sou extremamente magra. Mas como eu sou muito baixa, uma magreza também que é... Tipo, Kate Moss. Né? É, precisava compensar. Exato. Precisava compensar. Então... E como mulher negra, a gente entende hoje que não tem como, salva as exceções, uma mulher preta ter um quadril 88, gente! Gente, a gente tem uma outra estrutura. Uma outra moldura, exato. É! E eu falo isso sendo muito magra. Sabe assim? Eu falo isso sendo muito magra. Eu sou fria. Eu acho que isso seria a última coisa que você ia falar, sabia? Amor! Porque eu falo, gente, eu sou tão magrela! Não, e aí foi o lance, né? Porque, ao mesmo tempo que eu tinha muito, muito, muita personalidade, começou a me minar em outros lugares também. Porque, olha que louco! Eu falei que eu tive esse despertado, a vaidade, não sei o quê. E a moda me ajudou muito com isso. Mas, ao mesmo tempo... Gente, eu vou fechar os comentários. Coloquem as perguntas lá nas caixinhas só pra eu poder ver o rostinho maravilhoso. Ah! Só que, ao mesmo tempo, tinham várias questões, Manu. Mais uma vez, como modelo mulher preta, era um lugar muito difícil, porque as agências tinham pouquíssimas. E, hoje em dia, eu entendo que não era nenhum problema da agência. Era um problema estrutural, porque não adiantava a agência manter vários modelos negros se o cliente não queria uma mulher preta representando o seu produto. Então, assim, não é passação de pano, não. Mas, hoje, eu vejo com outros olhos. Eu entendo de uma outra forma. Claro. Sabe? Eu acho que a estrutura toda precisava ter se modificado. Não era a agência colocar 10 mil modelos e deixar todo mundo lá passando fome, porque não adianta nada. Você ia ficar iludindo e mexendo. E, assim, teve uma outra coisa também. Eu comecei tarde. Então, eu já tinha uma outra visão de vida. Eu vi umas meninas chegando super novinhas do interior, do interior, do interior, e eu falava, gente, que pecado. Porque era briga de cachorro grande, amor. Sabe? Você tinha que ser muito sagaz no teu rolê. Muito sagaz no teu rolê. Pra sobreviver àquela situação. E aí, tinha umas coisas assim. Quando escolhia uma modelo negra, era uma. Claro. Era a única que trabalhava. E aí, você chegava no cast e tinha uma de cada agência. Você queria matar aquelas meninas que estavam lá, né? Porque a sua... Imagina, o seu ganha-pão, sei lá, o meu vale do mês, dependia delas não pegarem o trabalho. Deu pegar o trabalho. Então, eu quero que se dane, né? Pensando como era na época. Sim, sim, sim. A gente não era... A gente não tinha amizade entre a gente. Então, era um lugar muito difícil. Porque eu, por exemplo, tive a oportunidade de estrelar várias campanhas. sendo a primeira mulher negra a fazer tal campanha. Eu passava por situações, já no, sei lá, depois de, sei lá, três anos, quatro anos como modelo, que uma colega branca não passava em relação ao cabelo, em relação à maquiagem, em relação a quererem me deixar sempre a colorida, a engraçada, a palavra que eu odeio, exótica. Eu sempre era tirada como exótica. Tipo, isso não é um circo, sacou? Eu me sentia muito... Então, eu era considerada top na minha agência e eu não me sentia top. Porque eu não me sentia... Eu me sentia muitas vezes como um experimento, sacou? É claro que eu trombei com profissionais incríveis. Incríveis. Mas isso foi um processo. Porque eu não comecei top. Então, até chegar nesse lugar, e tem outra coisa. Não tinha maquiagem da minha cor, né, amor? Você não passou por isso, amiga? Você passou por isso. Nossa, eu vi a cinza. Cinza. Ai, e amiga, sabe o que é louco? Hoje, você ainda pode comprar, inclusive, online, né? A gente tá falando de uma época que você tinha que comprar presencial ou torcer pra alguém que ia pra gringa. Ser muito seu amigo, muito legal. e trazer pra você. E você tinha que ter o dinheiro. Nossa, era uma complicação. A minha primeira viagem, olha isso. Hoje é mara, hein? Eu demorei dois, três, quatro, sei lá quantos anos pra conseguir a minha primeira viagem internacional e foi pra Milão. Não entendi nada. Fui pra Milão. Me mandaram pra Milão. Interrogação. Aí, uma das coisas boas, duas coisas boas me aconteceram em Milão. Duas. A primeira foi meu primeiro contato com uma loja de maquiagem grande, que eu já falei muito o nome deles hoje em dia eu não falo que eu não sou trouxa. Eu entrei nessa loja e tinha uma menina que falava portunhol porque eu não falava língua nenhuma. Italiano, claro. É, italiana porque lá só servi é isso, sobre isso. E aí eu cheguei lá a menina falava portunhol e assim, em nenhum momento ela perguntou se eu tinha dinheiro se eu, nada. Ela me ajudou entender qual a cor de base que eu tinha que usar. Essa mulher tem que ser abençoada, canonizada toda vez que eu lembro assim. Eu já chorei muito falando sobre isso hoje eu consigo, sabe? porque imagina você trabalhar as pessoas te verem em capa e não imaginar que você passe por esse tipo de situação por esse tipo de provação. Eu não me achava bonita foi me achar bonita quando eu comecei a viajar pra fora porque aqui eu não no começo da minha carreira não não tinha nada que me fizesse salvo revista raça que eu me sentia à vontade porque tava no meio dos meus mesmo quando eu fazia Vogue era um lugar tão diferente tão estranho eu não sei te explicar era um lugar de não pertencimento por mais que eu estivesse lá sempre tinha alguém ou alguma coisa que me fazia entender que aquele lugar não era meu isso é muito sério muito sério mexer com a minha autoestima de um jeito surreal preferia achar que eu não era bonita do que ficar nesse impasse sabe qual é? Nesse impasse de será que eu sirvo pra esse lugar? Será que eu não sirvo? E aí em Milão eu entendi a tal do tom de pele da base e isso me deu um chá de autoestima que eu fiquei insuportável quando eu voltei pro Brasil irmã eu coloquei eu fiz um kit primeiro salário o primeiro cachezinho que eu ganhei lá eu fiquei bebendo fiquei comendo lá tipo um miojo com não sei o que lá um mês mas eu comprei a minha base o meu corretivo e o meu pó que a gente usava pó nessa época não podia brilhar e aí eu trouxe pro Brasil esse kit e trouxe também minha primeira boneca negra eu com 18 19 anos me deparei com a minha primeira boneca negra e chorava chorava abriu vários gatilhos e eu comprei minha primeira barra do preto e pra você ter ideia eu tenho essa coleção de barbe pretas até hoje é pra você ver como mexe mesmo e aí essa primeira viagem eu acho que foi uma é legal foi legal porque ainda tinha eu não sei como é agora eu acho que deve ser a mesma coisa mas as pessoas começam a te respeitar quando alguém de fora fala que você serve sempre é isso será que o outro vai mudar é isso não é e aí eu voltei assim os olhos eram diferentes assim pra mim e e eu com aquele kit de maquiagem né eu aprendi muito da preta porque não era qualquer maquiador que queria tipo eu sentava na minha cadeira assim na cadeira de maquiagem já com o meu kit assim na mão tipo muito orgulhosa assim do meu sabe nossa eu consegui eu consegui e aí eu sentava na cadeira do maquiador você se importa de usar o meu kit não sei o que tinha gente que falava que me importo sim e usava errado só pra não dar a brossa torcer mas outros eram o Alê de Souza ele conta essa história assim maravilhosa como ninguém que ele fala assim ai eu lá com o meu kitzinho bem humilde aí chega parte de Jesus na minha cadeira com a maquiagem dela assim tapão na minha cara falei não não era sobre isso não era sobre os maquiadores na verdade porque eu entendo também mais uma vez a estrutura pra que que o maquiador que muitas vezes não era o cara né tipo tinham dois três que eram os tops e tinham todos os outros claro que estavam ali no né tipo no ganha-pão de todo dia com a gente começando como que um cara vai gastar uma fortuna com uma base pra uma pessoa que ele quer uma vez na vida uma vez na morte tem sobre isso também hoje eu consigo entender várias coisas sabe tem gente que de sacanagem não tinha mesmo mas eu entendi assim a situação dele ter uma base e achar que servia pra todo mundo então assim você que é um pouco mais clara que eu que é um pouco que sou um pouco mais clara que sei lá e era a mesma base pra todas uma base e ele achava que aquela base era o babado e assim eu acho que nesse lugar a gente a gente consegue conversar um pouco né mas nessa época assim foi uma coisa que mexeu muito comigo e quando eu solucionei é sabe foi outra modela outra eu virei e olha que louco não foi uma viagem não foi uma capa não foi um foi eu ter a minha maquiagem claro essa foi dependência como que você tinha tipo tava no seu poder isso é empoderoso mesmo é incrível e hoje trabalhando com esses profissionais Paty como que você vê você vê uma mudança existe uma mudança né eu vejo é que é é que é muito é um lugar diferente agora né Manu tipo eu tô de um outro tendo de um outro prisma né é eu duvido que uma pessoa que saiba que vai fazer a parte de Jesus não esteja preparada pra fazer a parte de Jesus sabe claro mas eu fico imaginando que vários modelos pretas hoje no mundo passam ainda passam a mesma situação sabe de ver post de menina preta retinta dizendo que as pessoas só hidratavam a pele assim eu passei muito por isso também de tipo a pessoa não tem a base passar um creme nívea pra me dar bem acne ah não a pele hidratada tá ótima você não tem mancha a pele negra incrível esse é um outro esse é um outro lugar também a pele negra incrível 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 a gente acha que é incrível sim mas que isso também foi foi usado do tipo não temos material vamos falar vamos dar essa desculpa foi usado sabe gente que história que eu não tava esperando essa história pois é menina tem muita coisa eu não tive nem que falar por muito tempo mas é que é cativante mesmo e é tão interessante falar isso é uma história de filme uma história que você começou e teve tantos trabalhos mas ao mesmo tempo mexeu tanto com você eu acho que isso passa com muitas de nós que trabalhamos com o mundo da moda que as pessoas não veem isso que passa né a gente tá uma coisa mínima que pode alguém pode pensar falando ai gente mas a cor da maquiagem é diferente que importa muda é profundo isso porque é como é uma forma de aceitação de se sentir como você tá falando se sentir e a gente não tá falando nem do cabelo Manu porque o cabelo a gente vai ter um capítulo à parte é pra parte se a gente for falar de cabelo não terminamos mais exato não terminamos mais no outro dia a gente entra pra falar só sobre cabelos super eu quero agora falar como foi essa adaptação mudança modelo atriz como nasceu como foi tudo isso é eu trabalhei 14 quase 15 anos como modelo na forte é uma carreira muito feliz muito sólida inclusive quando eu decidi parar porque eu que decidi parar eu tava tinha assim clientes que me mantinham bem sabe tinha aquela acho que a última viagem que eu fiz foi pra África do Sul e foi legal foi muito legal inclusive muito legal enfim eu tinha mas volta pra Nova York algumas coisas pra acontecer só que eu tenho eu tenho um compromisso comigo eu sou muito apaixonada por tudo que eu me meto fazer eu sou extremamente comprometida emocionalmente com tudo que eu me meto fazer e eu já não tava mais apaixonada pela carreira de modelo ela não me fazia suar o suvaco entende o que eu quero dizer claro não me dava ou não te causava não me dava mais esse 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 calorão esse nervoso esse eu achava que eu não poderia progredir além daquilo é os perfis estavam mudando também mas assim eu poderia ter me mantido inclusive até hoje você quer saber porque se eu tivesse me mudado pra Nova York por exemplo ficado numa agência maneira que tem mulheres né tem agência tipo que tem como que fala os departamentos os departamentos isso departamento mais velho departamento e eu sinceramente assim eu me via muito nesse lugar de estar tipo grisalhona fazendo um produto de skin care sabe assim tipo perfil essa sou eu mas não me é sabe eu perdi assim o tesão mesmo falando português claro sabe e sempre muito estudiosa e durante esse processo com o modelo eu comecei no fashion e fui pro comercial e aí que foi realmente que eu fui fazer muito dinheiro e nesse processo de fazer comerciais e tal muitos diretores me alertavam pra situação de vai estudar porque a câmera te ama vai estudar porque você é muito desenvolta vai estudar porque e amor eu vou te falar eu sempre fui muito tímida pra falar hoje eu falo assim mentira eu tô passada eu passei pela faculdade inteira fazendo uma apresentação de trabalho na frente uma porque eu combinava com os colegas de tipo eu escrevo tudo eu digito tudo eu pesquiso tudo e vocês vão apresentar tipo pavor pavor eu tive que trabalhar isso eu trabalhei isso no espiritual e na terapia trabalhei mesmo porque não tinha lógica e realmente depois tem que entender que não tinha mesmo lógica e o que que te fazia tem alguma coisa que você pode compartilhar que você encontrou o que aconteceu foi nesse processo mesmo não pensando que ia virar atriz eu comecei a fazer alguns cursos e aí eu entrei num curso pra valer pra me me tornar atriz depois de quatro anos e aí a escola do Ulisses Cruz aqui em São Paulo e aí nessa escola o foco é o teatro e aí a primeira vez que eu subi num palco e vi meu coração acelerar de novo e eu ficar ansiosa e minha mão tremei eu tremei eu assim nossa eu tô viva eu tô viva sabe ainda mais depois de todo tô arrepiada enfim e aí eu falei é isso que eu quero pra minha vida eu descobri a minha real vocação e uau e é muito louco porque depois eu revei na minha carreira de modelo eu fui entender que eu fui mais atriz que modelo eu não fui modelo eu atuava e foi isso e foi isso que me fez render com 1,71 desfiles de todos os lugares eu desfilei em todo quanto é lugar que você possa imaginar por exemplo sabe e a gente mentia que eu tinha 1,74 mas eu tinha 1,72 vai não era 72 a gente mentia que tinha 74 passava por 75 eu nunca tive essa altura mas eu entendi que eu atuava entendeu e aí quando eu resolvi esse lugar e mesmo assim mesmo fazendo essa escola mesmo estudando lá era sempre um parto pra subir no palco sempre um parto pra me apresentar sempre um parto e que eu acho que é isso que é o interessante sabe não é não é mais aquele lugar que a ansiedade o medo me dominam eu domino esses lugares você não gosta de zona de conforto você gosta de challenges eu sou taurina eu sou taurina eu também é sobre isso você sabe do que eu tô falando na hora que o negócio esfria você fala falou um abraço não dá não consigo não consigo e aí foi muito louco porque a agência levou um susto né porque eu tinha vários trabalhos e eu falei não quero mais e quando eu falo que não é não não tchau tá bom não flertei nunca mais com esse lugar sabe assim e fui estudar e nesse meio tempo eu fui fazer gastronomia também mentira só fiz o vestibular passei mas acabei não cursando porque eu amo cozinhar mas não cursei e aí mas adoro sim e aí estudei 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 quando eu tava no terceiro ano segundo terceiro ano segundo terceiro ano me chamaram pro meu primeiro teste pra televisão eu não tinha concluído o meu curso ainda e foi muito louco e aí eu fui pro Rio você sentiu preparada ou não? nunca nem hoje sabe acho que o maravilhoso da carreira do ator é exatamente isso você tá sempre estudando você tá sempre buscando você tá sempre e é o que você falou agora eu gosto do tal do Chad sabe eu tenho que ser desafiada a todo tempo porque isso me faz sentir viva então eu acho que isso que me me emociona assim é e eu gosto de pessoas eu amo gente eu amo gente nossa então esse trabalho tá realmente feito pra você você tá sempre constantemente surround de pessoas né e vivendo sempre um papel diferente e eu vou te falar uma coisa a carreira de modelo me ajudou muito nesse processo e eu fui entender depois também eu chegava nos lugares diferentes assim países diferentes a primeira coisa é que eu ia supermercado porque eu gostava de ver o comportamento das pessoas olha isso no supermercado era o lugar que eu fazia o meu laboratório e eu já gostava de observar as pessoas de enxergar as pessoas depois eu fui fazer é eu tenho eu flerto também com a carreira de apresentadora né e eu fui entender que eu eu piro muito porque eu eu gosto de gente então esse lugar também eu quase achei que era pra eu ser apresentadora eu entendi ainda não é esse lugar sabe mas me ajuda muito foi uma passagem foi uma passagem eu não sei como eu virei atriz na real real assim porque como eu te falei eu tinha esses problemas eu tive que solucionar esses processos esses lugares mas que é eu não vejo nem como um lugar que eu tive que trabalhar como atriz mas como ser humano sabe de começar olhar pra mim me escutar entender o meu processo entender o meu lugar a carreira de modelo muitas vezes não te faz enxergar esse lugar individual pelo menos na minha época era difícil porque você tinha muito todas as épocas é é muito superficial né esse mundo então você acaba entrando numa dimensão que não existe que não existe é isso e é isso e aí pra mim era um choque também tinha e você vai entender muito bem do que eu tô falando o tal do choque de realidade porque aí você tem a sua família e o lugar de onde você veio que te fazem sempre pôr o pé no chão e lembrar de onde você é exatamente e você muitas vezes se sente culpado né eu não sei se você mas assim muitas vezes eu me sentia culpado de estar levando uma vida assim tipo não é levando uma vida eu tava trabalhando claro mas a cabeça não entendia de uma forma que não não fazia sentido eu voltar pra Casa Verde Alta e tá em Nova York tá no Central Park eu voltar pra Casa Verde Alta saber que um sei lá ah nem vou entrar nesses lugares mas enfim eu sou na periferia de São Paulo sabe era um outro era um outro então era muita coisa que a gente tinha que lidar né e eu não sei de certa forma assim eu acredito que isso me ajudou na minha na minha carreira me ajuda na minha carreira como atriz mas o que eu tava falando são dos processos né os processos os processos são pra vida não é pra atuar não é pra modelar não é pra né e agora mãe e aí você começa é é outro é outro mundo né amiga é outro mundo é outro mundo é outro mundo é 360 eu vou te fazer uma pergunta eu sei que é o contrário mas vou te fazer uma pergunta é muitas coisas que faziam muita que eram muito importantes nada e muita coisa que passava batido que era muito sutil hoje eu ponho numa caixinha assim e falo nossa isso é tão precioso né os pequenos fazem a gente enxergar reenxergar porque como eles estão aprendendo tudo é tudo pela primeira vez então a gente tem que embarcar na dele tem que totalmente e aí você começa a rever as coisas a vibrar com um passarinho que não sei o que lá com uma borboleta que com a joaninha que a formiguinha que matou e que tá a formiguinha é genial é incrível é incrível né entrar nessa nessa essa dimensão com eles é realmente eu acho incrível né eu também não eu vivo eu vivo a maternidade assim intensamente mas crescer como pessoa né espiritualmente pessoalmente exato e aí eu passei a olhar ainda mais pra mim assim porque ainda mais nesse momento de isolamento pandemia enfim a gente já falou fala muito sobre isso assim eu também não queria entrar nesse lugar pra gente manter aqui mas é difícil né porque é a realidade viver esse momento de descoberta e sendo presidente de casa é é uma dificuldade não é fácil e agora eu voltei pro mercado de trabalho né quer dizer na verdade eu voltei pro mercado de trabalho quando o Raquim tinha três meses né amamentando eu fiz a segunda temporada eu fiz a segunda temporada de coisa mais linda amamentando o Raquim ele ia fazer três meses quando eu voltei isso é uma outra história para um outro pôr do sol eu pergunto porque me interessa que eu passei né por essa fase de ai quando a Julinha também tiver três eu voltei a fazer uns trabalhos mas eu achava tão difícil falava gente Julia tá com um ano e? um ano vai fazer dois anos e um mês um ano e um mês ela é um mês só mais velha que o meu bebê o Raquim de junho ela é maio ela é maio mas o Raquim tem quantos anos tem o Raquim? o Raquim tem um e oito e nove meses aquele é gigante amiga é que ele é um dragão de comodo ele é gigante eu pensei que ele tem um ano mais que Julia o Raquim não tem dois anos ele vai fazer dois anos daqui dois meses claro claro Julia é um mês mais que ele uau então eu pensava então a gente tá igual na mesma exato seis meses Julia foi essencial pra mim tá com ela porque é como que você vai aprendendo você vai entendendo como funciona um bebezinho é surreal é surreal amor a única coisa que eu te falo é assim é conseguir fazer conseguir fazer conseguir faria de novo nunca mais a mesma eu ainda trabalho esse lugar em mim é um lugar que me deixou muitas feridas ter voltado tão cedo a trabalhar e não pôr fério e entender que eu tava passando por esse processo e ainda fazendo um trabalho tão intenso e eu não abri mão de amamentar o Raquim não abri mão de nada enfim foi um processo eu acho que a gente podia fazer uma memória só de mamãe parte mamãe parte mamãe pra contar é muito difícil e ainda hoje agora eu tô fazendo a novela das nove né num outro processo porque agora a gente tá no isolamento a gente para todo momento agora tá difícil não tá fácil é tem todo um processo tem todo um protocolo que a gente tem que seguir pra manter todo mundo seguro quando eu falo todo mundo todo mundo nós equipe todo mundo claro um milhão e meio de pessoas a Globo a Globo é extremamente rigorosa com esse rolê extremamente rigorosa a gente testa a cada três dias e cenas que você tem que se aproximar você faz a quarentena que você não pode ter contato com ninguém nem com nada agora que voltou pra fase vermelha né voltou acrílico entre os atores pouquíssimas pessoas no set gravando quase cinema um câmera de um lado um câmera aí que você o trabalho do ator né amiga o tal do trabalho do ator é um lugar novo pra todos nós é um lugar novo pra todos nós é o tal do novo normal né a gente tá se adaptando eu acho que como todas as profissões na verdade mas a nossa em específico ela depende do contato do diálogo exato tem que ser tem que sentir real tem que ser verdadeiro né uau é e aí a gente tá reaprendendo assim tá tá aprendendo a manter o personagem vivo é com todas essas paradas com todas essas pausas porque agora a gente pausou de novo é eu indo e vindo né porque parou parou eu tive que vir pra São Paulo porque hoje eu entendo que eu preciso respirar preciso agora meus pais estão vacinados eu tô um pouco mais tranquila antes a gente eu fiquei isolada 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 quase um ano e aí depois depois que a gente depois que eu comecei a fazer esse trabalho e ter esse acompanhamento rigoroso eu fiquei mais segura de conviver com os meus pais porque eles são mais velhos fazem parte do grupo de risco mas eles são minha rede de apoio e eu só consigo eu só consigo tipo a parte de Jesus artista na verdade porque eu sou DJ também a gente nem falou sobre isso também você é bem saurino eu só consigo porque eu tenho uma bela de uma rede de apoio e todo esse processo também né Manu mais uma vez de de voltar a olhar pra mim a maternidade me fez me me esquecer um pouco eu acho que talvez por eu ter voltado muito cedo a trabalhar isso eu tô raciocinando aqui agora com você eu acho que eu nunca verbalizei isso talvez eu tendo voltado muito cedo a trabalhar é nem tipo se a gente fosse contar a licença maternidade eu teria aí quatro, cinco meses eu voltei com dois meses e meio é de cesárea é que eu não consegui enfim e aí é eu acho que isso me me fez culpada eu acho não isso me fez culpada mas eu acho que isso acarretou algumas coisas isso me me fez me autopunir no sentido de o momento que eu tô com meu filho então eu vou eu tenho que ser a mãe mais sabe e acabei presente mais amada mais e aí veio o isolamento e aí eu me anulei sabe assim é mas graças aos deuses e as forças que me regem me protegem me guiam isso nunca me deixam sozinha no tempo assim eu acho que eu tive que refletir um pouco vamos deixar um pouquinho no cantinho e pra ela ter o despertar dela e e aí é uma das coisas assim que eu falo muito né que toda mulher toda mulher mas principalmente toda mulher preta deveria ter é acesso a terapia deveria ter acesso a terapia e eu falo isso também porque aqui no Brasil eu acho que a saúde mental ela não é levada muito a sério nem com muita profundidade ou é coisa de frescura na minha adolescência eu ouvia muito isso que era frescura porque pobre né tipo pobre preto terapia terapia é a sua louça que você tem que lavar é o busão que você tem que pegar é a carteira que você tem que ponto que você tem que bater é sobre isso sabe mas é eu vejo hoje né com os meus 43 anos como é essencial a terapia mesmo porque eu não quero transferir pro meu pro meu filho bagagem que não é dele essa bagagem exatamente bagagem que não é dele sabe não é dele ele já vai ter as dele pra resolver o BEL a dele pra resolver eu só não quero transportar coisa minha pra ele então é até num ato tipo de amor por ele por mim sabe se eu não tiver bem comigo né você não pode estar bem com ele amar é o próximo como você ama a si mesmo se você não ama a si mesmo você não tem como amar o próximo tem esse rolê também então fiz esse exercício de me colocar em primeiro plano de me sabe de me de me olhar com um pouco mais de afeto de cuidar cuidar de ouvir de reouvir sabe porque eu já vinha nesse processo mas a maternidade deu uma desconectada e aí eu voltei a me a me ouvir enfim e eu gosto muito de verbalizar isso sim porque eu vejo quanta gente quantas mulheres a gente tem muito isso principalmente depois da maternidade e acho que é um lugar que a gente tem que a gente não sabe o que é aceitado o que não o que está bem o que está mal é tem toda uma estrutura de julgamento também que te poda que te limita que te oprime sabe e se a gente não está atenta a gente a gente vai vai sabe e aí aquela patrícia da tal da personalidade forte eu sou uma fênix eu renasci várias vezes na minha vida eu sou uma fênix maravilhosa sou e eu falo uma coisa dos meus 43 anos eu não cheguei no meu auge ainda então assim eu acho que as pessoas também tem esse negócio né a gente falou sobre assim ó do mito né ai não gosto dessa palavra é deixa eu usar outra coisa de 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 ter essa coisa assim ai mas nossa 40 e não sei o que lá ai mas nossa já tem não sei o que bicho se você tiver saúde você vai chegar aos 40 também aos 50 60 se Deus quiser aos 80 90 eu acho que eu estou na metade do que eu quero viver gente estou no meio do caminho do que eu quero viver parâmetros de número é mais um processo que não é não é nosso mas que a gente precisa estar atento pra não ficar reproduzindo eu vejo muitas mulheres reproduzindo isso e nós somos as maiores vítimas porque o homem quando ele envelhece ele está maduro ele está bonitão ele está é vovô garotão sacou? a mulher ela é jogada de escanteio de uma forma muito cruel o mercado de trabalho ele já é já é cruel pra gente ele já é mais curto ele já é mais limitado e quando você é mãe então aí lascou-se e conforme você vai ficando mais velha se você não sabe então eu acho que tem uma letra do Racionais que fala se você prefere viver pouco como um rei ou muito como um Zé no sentido de e aí a intensidade do que você está fazendo a importância o legado que você quando eu falo legado é para os seus é para quem está sabe você não tem que ser uma pessoa conhecida famosa que é para a gente falar de legado legado é o que você deixa no mínimo na célula em que você está vivendo exatamente qual que é o seu legado eu sempre penso isso sobre legado sabe acho que porque eu perdi o meu companheiro assim de uma forma muito do nada me fez também ver muita coisa de um outro de um outro lugar então eu então eu eu penso muito sobre isso assim de de cuidar assim da gente da gente não não achar que gente eu acho tão surreal assim ai já tem 40 anos eu já estou trabalhando há 27 anos se eu não tiver 40 quem tem nossa gente 27 anos de vida artística de vida artística o que você faz para manter você faz alguma coisa especial ou você é assim não não sou assim não amiga quer dizer é óbvio que tem outra coisa também se você fala assim ah porque a pele preta não sei o que não cuida para você ver exato a pele preta é óbvio que a melanina ela ela ajuda o envelhecimento ele é mais tardio mas a gente tem vários outros problemas mancha enfim eu tenho vários problemas de acne eu estou te acompanhando eu estou tão orgulhosa de você estamos curando estamos curando vamos é isso é de dentro para fora exato um processo mas eu por exemplo minha mãe fala assim eu não tomava sol no rosto nunca fui de tomar sol direto no rosto nunca fumei bebo pouco acho o bebê maravilhoso tá gente quem fuma ok mas estou dizendo de coisas que cientificamente comprovadas de que oxidam oxidam a pele é um fato não sou eu que digo então eu eu é eu acho que eu tive esse primeiro momento da minha vida de atleta e que acaba reverberando até hoje até hoje é vírgula né depois de mãe o atletismo tá aqui né levantamento de peso não mas eu tento assim eu estou voltando agora aos poucos eu fico vendo você Manu eu fico tentando me me inspirar porque eu tive que largar a mão largar a mão eu também eu estou começando recente quando eu comecei a postar foi realmente quando eu comecei a volta ai amiga você faz mil pranchas mil abdominais mil agachamentos eu estou te vendo você acha que eu estou te vendo real são dez minutinhos só dez minutinhos nada você está lá guerreirona o tempo todo full time eu te conheço agora eu eu tenho esse negócio que eu te falei então eu tinha uma consciência muito assim de não tomar sol no rosto sempre lavei o rosto não tinha acesso a produtos que eu tenho hoje porque hoje graças a Deus eu tenho acesso e acho isso do caralho maravilhoso claro sabe amém mas não foi a vida inteira assim então mas eu acredito que chegar aos quarenta cinquenta é que assim eu acho que meu ápice vai ser aos sessenta sacou então eu quero chegar aos sessenta então é um processo para chegar aos sessenta no meu ápice joinha então eu estou eu acho que é um cuidado diário e que é para a vida se isso realmente tem importância para você e eu não estou falando só de estética porque não é só sobre estética chega um outro momento que a evolução também te ensina que você cuidar só de fora não adianta porra nenhuma nada porque se o olho não brilha e se não sai coisa interessante da tua boca da tua alma do teu não adianta nada porque aquilo não vai servir de nada 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 você pode pôr o botox que for o preenchimento que for milagre não existe sabe então é um processo interno é um processo de respeito de conhecimento de aceitação de paciência paciência eu fui entender muito tarde que algumas coisas que eu teimava que eu queria ter ou ser ou estar ou ter a pele x ou ter o quadril x que não era pra mim e tudo bem sabe quando eu eu assumi o tudo bem as coisas melhoraram muda muda completamente você vê que a beleza tá em outro lugar a beleza tá em outro lugar se você não se aceita se você não tá bem com você você pode ser a mulher que a sociedade acha perfeita aquilo não aquilo não 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 eu não compro eu não compro assim comprar no sentido de eu não acredito clave eu não me emociona eu acho bonito que me emociona você é uma pessoa que me emociona eu preciso te dizer isso de verdade eu gosto de observar as pessoas e você é uma mulher que me emociona a forma como você leva a maternidade esse seu lado natureba eu nunca eu Patrícia nunca vou chegar nem perto porque eu sou sabe eu sou outro outro rolê eu acho bonito eu gosto de observar você entendeu eu gosto eu acho incrível e e e é isso a gente aceitar o tudo bem ele é libertador libertador ele é libertador essa é a palavra é quando você e é várias coisas que você falou uma das coisas também é o tempo a paciência e começar a aprender né que é um processo mesmo mas pouco a pouco te aceitar buscar buscar fazer coisas que te fazem bem que te possam levar a esse lugar né de prazer de realização é tão é tão libertador quando quando você pode ser você mesmo eu tô do momento que eu postei as fotos da acne eu sou outra pessoa é isso é tipo uau eu posso compartilhar ó tô arrepiada eu vou te falar uma coisa porque eu tenho uns insights assim então eu preciso verbalizar eu acho que olha isso vou falar seu processo de cura tá muito ligado com você ter verbalizado isso eu acho que isso vai acelerar seu processo tá juro eu acredito que era era essa coisa que eu precisava realmente abrir precisava let it go sabe a cura é muito de dentro pra fora mano é muito de dentro pra fora a música me ensina muito isso a música me ensina muito muito isso a música tem um papel na minha vida de cura real 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 eu saí do meu luto pela música e eu eu renasci várias vezes na minha vida pela música também a música ela é extremamente meus toca-discos estão aqui meus vinil estão aqui eu não vivo sem música meu pai foi de anos 70 eu cresci ouvindo vinil você canta? ah com essa voz eu adoraria cantar eu adoraria cantar mas o Raquim tá me fazendo cantar é bom né que a maternidade te coloca no ridículo de tudo te coloca amor eu tô cantora eu tô pintora eu tô eu tô atleta eu tô jogadora de futebol de novo eu tô o que mais que eu tô gente eu tô tanta coisa agora com a maternidade porque você tem que né tem que acompanhar tem que acompanhar então eu tô eu tô cantora eu tô cantora mas eu adoraria adoraria mesmo tipo cantar e dançar são duas coisas que também mexem muito com o meu emocional eu como DJ é mais uma vez eu falei né eu gosto de gente e eu gosto de observar as pessoas o que me faz feliz é quando as pessoas se emocionam a ponto de seus corpos falarem por si e eu gosto desses corpos em movimento em movimento é isso que me emociona é isso que me quem me acompanha quem já me viu como DJ já sabe do que eu tô falando é e tem a ver com esse negócio de dentro pra fora a música tem esse poder sobre mim eu falo que eu sou um instrumento da música que é a música baixa faz o que você libera e aí vai e eu muitas vezes não lembro o que que eu toquei a ordem que eu toquei se eu tiver muito conectada amor eu vou embora e volto claro é o momento seu de de meditação é é sobre meditar com a música autona e muitas pessoas ao redor que tu vai voltar se Deus quiser eu fiz muitos lives mas eu entendi ah eu podia fazer live de música nossa total mas eu entendi que eu precisava esse lado DJ ele dispensa muita energia sabe e se você isso também tem a ver com autorrespeito se você não tem energia pra você você não pode doar não exatamente você não pode trocar então eu eu também é cuidei de de ter a reserva de energia pra poder fazer tudo né tudo grande que eu não gosto de fazer nada vamos tocar vamos tocar vamos tocar você fez algum papel que mudou sua vida? Rua Augusta a Nicole de Rua Augusta mudou minha vida mudou minha vida assim meu primeiro papel na televisão mudou minha vida mas no sentido de ser o start que foi Mutantes e foi o start mas eu era extremamente crua que isso foi bom também porque aquela novela eu acho que ela ela tinha uma parada do lúdico e quando você vem muito cheio de técnica muito cheio de não funciona então como eu não era uma uma né uma eu tava estudando ainda eu tava conhecendo a profissão eu tava eu fui com a minha verdade sabe eu saí toda arrebentada daquela novela mas eu fazia com a minha verdade eu sei o que eu doei pra aquilo ali e eu doei coisa pra caramba eu doei tipo eu mesma sabe eu não tinha técnica pra fazer e volta a Patrícia então eu chorava de verdade eu gritava de verdade era tudo muito de verdade sabe eu não tinha técnica nenhuma tá lá tá lá e é lindo sabe faz parte do meu processo é lindo pra caramba eu era uma criança dentro da profissão fazendo aquilo sabe eu me acolho naquele lugar eu me pego no colo naquele lugar eu sou muito grata àquele lugar porque me fez despertar pro que eu sou hoje agora a Nicole de Juan Augusta ela veio num momento são duas coisas é um papel incrível é uma prostituta você conhece Juan Augusta aqui em São Paulo durante muitos anos foi a rua das prostitutas enfim e era aquilo e gravava muito na rua muito na boate e aquilo e eu adorei fazer o processo de e eu sou rua eu sou rua então eu adorei fazer esse processo da construção dela e ela é muito visceral e ela não pensa muito ela se joga foi muito libertador fazer difícil porém libertador mas tem uma outra coisa também que é eu tava num momento de carreira que eu ia desistir da profissão uau por Deus eu ia desistir da profissão isso e isso por quê? porque não tinha eu não tinha eu não via eu não via lugar pra mim não via não via entendia que sei lá os lugares pra mulheres com meu biotipo enfim estavam preenchidos com a minha idade com a minha estavam preenchidos por mulheres que chegaram antes entendeu e que estavam mais preparadas e que porque que alguém daria oportunidade pra mim era isso que eu pensava claro e as eu não via eu não via lugar opção e sofria muito porque nesse momento eu já tinha entendido que essa é minha vocação e que eu não vou ser feliz fazendo nenhuma outra coisa e mas ok porque da onde eu vim é assim tipo engole o choro e vamos lá e vamos fazer vamos fazer outra coisa qualquer outra coisa todo trabalho é digno sacou mas realizada só atuando sacou e aí eu tive eu tive uma um momento assim de quase eu rezei e falei se for pra pra eu me manter nesse lugar me mostra porque eu vou desistir e é como eu te falei quando eu falo não é não eu ia virar a página real e aí eu falei isso verbalizei isso com várias portas fechadas vários não fazia muito tempo porque eu não fazia absolutamente nada e eu falei é a minha última chance mesmo patrícia sua última chance e eu joguei isso pro universo conversei com quem com quem eu acredito com quem protege falei vamos lá e na semana eu meu agente me ligou e falou tem um teste dessa personagem aqui assim assim sabe e aí o nome dela é Nicole e eu falei assim pra ele a Nicole sou eu ele falou quem a Nicole sou eu eu sou a Nicole ele falou então vamos lá e aí amor eu eu me preparei pra esse trabalho eu chamei eu tive um insight assim eu chamei uma maravilhosona que me preparou corporalmente pra esse lugar porque eu entendia que o meu corpo não era um corpo atrativo pra esse tipo de trabalho ela era uma prostituta eu sou uma mulher tipo reta sacou eu falei eu preciso achar olha que loucura eu preciso achar em outro lugar aonde é a sedução dessa mulher porque não é nisso que as pessoas acham que é gostosa que é eu não sou essa pessoa mas eu vou me tornar essa pessoa eu vou me tornar que determinação que incrível sim e aí fiz esse essa preparação assim uma semana trabalhando todos os dias pra fazer o teste ou já pra fazer o teste pra fazer o teste eu não me atentei ao texto eu falei é corpo esse lugar aqui é corpo e o texto vai vir se Deus quiser se sabe alguma coisa vai acontecer e fui fazer esse teste e é tão interessante porque esse papel não era por uma mulher preta olha só gente ele não foi escrito por uma mulher preta você sabe né que tem isso que raramente alguém vai lembrar de você se não tiver lá na rubrica mulher negra tantos anos não sei o que não sei o que se tiver tipo mulher a gente não é entendida nesse lugar infelizmente é assim a gente tem que batalhar muito sobre isso e essa produtora de elenco me viu nesse lugar e batalhou pra fazer esse teste e eu fiz esse teste e eu sou a Nicole eu sou a Nicole e aí foi muito interessante que no dia que saiu o resultado meu agente me ligou assim alô eu oi Lauro não alô por favor a Nicole eu aaaaaaah 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 saí correndo pela casa que me uma louca eu falei o que é o que é não acredito não acredito uau sim emocionante que louco isso que você pediu um sinal né eu pedi um sinal e eu tava preparada pro não viu vou te dizer sinceramente agora posso falar eu tava preparada pro não eu achei que esse sinal não ou que viria mas não assim com um tapão na cara assim tipo sem sacanagem eu verbalizei isso uma semana depois do teste uma semana depois do sim uau e fazê-la foi eu quebrei ó pra você ter ideia eu quebrei dedo da mão fazendo é é sem zoeira eu ralei joelho foi intenso eu tinha eu tinha aula de polidense é tive que dançar a gente tava falando tudo isso a dança de novo e eu sou uma quer dizer né óbvio que eu tenho mas assim pra fazer disso uma stripper e amor é todo um processo né vem vem porque tava eu não sei eu não sei te dizer eu tenho um amor por essa personagem que eu não sei te explicar eu acho que eu vivia a vida de uma pessoa que já vivia eu não sei te dizer eu não sei eu tinha muito respeito pela eu tenho muito respeito pelas ah não não dá pra entrar nesse lugar mas enfim pedir muita licença pra entrar em alguns lugares em alguns processos sabe entendo que às vezes a gente tá dando vida a a a a e mexendo e com com sensações emoções é eu sou muito respeitosa nesse lugar é muito importante esse respeito sabe eu lembro até de uma situação interessante a gente gravando lá na Augusta mesmo e aí uma dessas pessoas em situação de rua passou e ele começou meio que causar um pouco e tal né e daí o pessoal não por maldade mas assim a gente precisava gravar e tal né e a pessoa tava me atrapalhando e daí o pessoal tipo não não sei o que lá põe o cara pra lá e eu falei bicho a rua é dele a rua não é nossa claro a rua é dele deixa ele deixa ele deixa ele que no momento dele ele vai sair vai dar tudo certo porque sabe aí tipo aquela situação e o cara não queria sair eu falei deixa ele mano a rua é dele sabe o espaço é dele o espaço não é nosso tem que respeitar muito importante e até tipo aquele ser que tá por dentro ali eu sei lá eu sou muito espiritual assim sabe então respeita você não sabe com quem que você tá lidando com quem que você tá falando com quem que você tá respeito sabe nossa nossa nosso tempo acabou já eu tava tão nervosa foi tão gostoso sei lá que maravilhosa você compartilhou com a gente eu quero te propor uma coisa fala vamos fazer um Telmi Mor com a Manu eu quero fazer um Telmi Mor com a Manu quem acha que sim faz coraçãozinho abre aí para os comentários vamos ver quem que vocês acham a gente pode o que que vocês acham da gente fazer Telmi Mor entrevistando a Manu parte de Jesus entrevista a Manu ai tem os coraçãozinhos ai tá foi ótimo coração coração quem achar que sim é vamos fazer vamos fazer eu acho eu sou louca para te ouvir eu acho que vai ser lindo Manu você tem muita coisa para só de você ter essa escuta já te faz uma mulher muito especial eu te falo que eu te observo eu te observo eu amo observar a gente é muito parecida eu acho a gente é né eu amo escutar eu sinto que eu cresço muito escutando experiências vidas de outra pessoa e você falou uma coisa muito interessante você usou outra palavra mas eu me pergunto muito qual o meu propósito né nessa vida eu comecei com o Modelo também mas eu sinto que isso foi um detalhezinho e muitas coisas que eu vou fazer então nisso a gente está muito ligada é só o começo é só o começo tem muito que aprender muito que viver também mas é importante isso também de viver o presente viver o hoje viver as fases nossa nossa quanto coraçãozinho quanta eu não estou conseguindo ler gente porque eu estou naquele lugar que eu só preciso de um óculos e tudo bem mas eu eu queria dizer assim que delícia ler essas mensagens aqui todo mundo falando esse tanto de coração incrível esse tanto de coração vamos marcar então o último tell me more da season 3 você me entrevista vai ser lindo com o maior prazer do mundo e você se prepara o homem vai se prepara o homem vai se prepara então eu quero convidar você pra um próximo tell me more pra falar da gravidez seria lindo que eu acho que é um assunto que eu vejo tanta gente precisando dessa motivação sabe de criar dessa mudança de ser mãe hoje em dia eu acho que a tua história pode mudar muita gente também e eu fui mãe depois dos 40 isso é mágico também a gente tava falando depois dos 40 até mãe eu fui depois dos 40 então gente tá só começando tá só começando não, vamos fazer tá? temos dois tell me more aí em breve eba, vai ser lindo maravilha obrigada eu que te agradeço meu amor demais gente beijos 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 até a próxima quarta tchau céu linda tchau